Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo aí Carlos Maggioli Venho mostrar pra vocês como fazer a substituição das pastilhas de freio do Polo 1.6 MI, entendeu? 2006, 2007, comprei o pastilha de freio originais Comprei na Alteza aqui no Rio, entendeu? Aqui ó, os modelos que ela serve, os carros, entendeu? Eu vou fazer a substituição, mostrar pra vocês como que é fácil fazer a substituição aqui Aqui não tem problema, você faz a retirada do pneu, aí afrouxa esses dois parafusos que tem aqui atrás Esse compartimento aqui, de borracha, tem um parafuso aqui dentro Você encaixa o parafuso Ali, chave número 7, entendeu? Você afrouxa ele direitinho Depois que você fizer a retirada deles Você vem aqui ó Por aqui, ou qualquer outro jeito aqui que você vê que cabe uma chave Pra você recolher o cilindro O cilindro aqui, recolher ele Pra fazer isso, você precisa afrouxar a tampa aqui ó Essa tampinha, você tira ela Você recolhe Recolhe ela Porque na hora que você soltar esses dois parafusos de cima e de baixo aqui atrás Com a chave 7 Ali Você pode Içar ele pra frente aqui ó Você, depois que estiver frouxo aqui direitinho Recolher o cilindro aqui Você pode puxar ela pra frente E puxar pra trás né Na direção, na sua direção Que ela vai sair Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou tirar o parafuso E vou mostrar pra vocês aqui Depois que você afrouxa aqui os parafusos aqui ó Em cima e embaixo Você recolhe o cilindro aqui ó E a chave aqui força ele Pra ele recolher Entendeu? Aí você vai ter livre aqui ó Fazer retirada aqui simples Ó, só você ó Gira pra frente Puxa um pouquinho pra cima Soltou Entendeu? Coisa simples aí de se fazer Entendeu? Aí aqui eu vou fazer a retirada das pastilhas E fazer a substituição Das novas Entendeu? Isso foi feito já do outro lado Tá? Vou mostrar pra você aqui como que vai ficar Entendeu? Aqui são as pastilhas originais ó Originais comprada lá na Na Utesi Entendeu? Olha como que as velhas já estão Vou tirar aqui pra vocês verem Entendeu? As velhas já estão um pouco Um pouco ruim né Bastante quebradiças Entendeu? Aqui ó Tá um pouquinho gasta Diferença da velha Pra nova É muita Ah Diferença Tá bom? Daqui a pouco eu venho mostrando Como vai ficar aqui as pastilhas novas Tá? Um abraço aí Tô voltando As pastilhas novas Quem gosta de pintar Igual eu pintei uma vez Mas agora não vou pintar mais não Entendeu? Saiu até a cor aqui ó Laranja Entendeu? Quem gosta de pintar O... A pinça Limpa ela direitinho Entendeu? E pinta do jeito que quer O carro tá um pouco sujo Bastante sujo mesmo Entendeu? Aí pinta do jeito que quer Entendeu? Aí limpa Passa uma lixinha Passa um pouquinho De gasolina pra limpar O redutor Entendeu? E faz aí ó Suas peripécias As vontades aí que Vermelho Qualquer que quiser pintar Entendeu? Fazer agora a colocação aqui Não tem erro Ó Simples aqui Mostrando pra vocês aqui ó Aqui eu vou precisar encolher Entendeu? Encolho um pouquinho Pra ela poder encaixar Já tô voltando Com o vídeo aí ó Mostrando pra vocês aqui Como que é fácil Encaixa Entendeu? Só você colocar embaixo Ela aqui ó Essa travinha aqui ó Ela prende por dentro E o acabamento aqui Da pastilha Da de baixo Ela pega por fora ó Trabalha assim Entendeu? Dessa maneira aqui Você encaixa Pra levar pra frente E travar ela Os parafusos Entendeu? Não tem erro Vocês gostando do vídeo aí Se inscreva no meu canal Dá um joinha lá Entendeu? E não esqueça de assinar lá O sininho de notificações Um abraço aí De seu amigo aí Carlos Maggioli Tchau